Apresentamos Dimensões Espirituais do Centro Espírita, um programa do Gresg com Cristina Salgado, baseado no livro de Sueli Caldas Schubert. Bons estudos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sou Cristina Naninhas, trabalhadora do Gresg, e estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do nosso livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita, de autoria de Sueli Caldas Schubert. Rogamos então neste momento o auxílio da espiritualidade amiga para que possa nos cobrir nas nossas deficiências e rogamos que esse trabalho transporra com paz, com tranquilidade e que possamos trazer as reflexões necessárias ao nosso conhecimento. Muito obrigada por tudo. Fique conosco então no transcorrer deste trabalho. Que assim seja. Bom, então vamos agora compartilhar a nossa tela. Trazendo então o nosso material desse mês. Fazendo aqueles ajustezinhos de sempre. Então neste mês, queridos amigos e amigas, nós vamos estudar o capítulo 17 que trata sobre o animismo. Então existe uma grande dúvida que paira sobre as comunicações mediúnicas ocorridas nas casas espíritas, sobre até que ponto uma determinada comunicação é de fato realizada por um espírito desencarnado, ou será produzida pela mente do médium. Antes de nós darmos continuidade aos outros tópicos que vamos trazer para refletir com essa introdução, volta e meia nós somos surpreendidos pela mídia com algumas comunicações, algumas mensagens que normalmente chegam a nós através de alguns médiuns, algumas casas espíritas até confirmam a emissão da mensagem, e normalmente isso vem de pessoas que são conhecidas na mídia. E isso sempre traz para a gente uma gama de dúvidas e considerações a respeito dessas mensagens. Primeiro com relação à identidade daquele espírito comunicante, e segundo se de fato é uma mensagem que pode ser atribuída a qualquer espírito, seja ele o autor divulgado na mensagem, ou se pode ser algo vindo do próprio médium. Então hoje nós vamos estudar essa questão do ponto de vista anímico, o que é o animismo, e qual é a diferença entre o animismo e o misticismo. E entre animismo, misticismo e comunicação mediúnica. Nós já tivemos a oportunidade de estudar anteriormente como se processa uma reunião mediúnica, qual o trabalho que os espíritos amigos têm para que essa reunião mediúnica aconteça, o que é necessário que a equipe mediúnica, a equipe dos encarnados, consiga angariar em termos de homogeneidade, em termos de estudo, em termos de capacitação pessoal para que o trabalho possa ser executado. Então, considerando tudo isso, nós vamos ter nesse capítulo vários esclarecimentos a respeito dessas questões. Então, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele nos mostra o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, explicando um conjunto de fatores que podem levar a ocorrer um fenômeno que chamamos de animismo e que podem influenciar na autenticidade da comunicação mediúnica. Então, segundo ele, o médium em estado sonambúlico, ele permite ao espírito a posse plena de si mesmo. Então, devemos lembrar que esse espírito é a alma do próprio médium, favorecendo, então, uma comunicação onde esse espírito acessa uma lembrança de uma vida passada, em um clichê mental e promove um download de uma antiga situação, por ele vivenciado, experienciada, e isso, por alguma razão, teve uma dificuldade de superação. Então, ele lembra de uma situação e ele traz essa situação como se fosse uma comunicação de um outro espírito. Então, em uma manifestação mediúnica, pode ocorrer um fenômeno anímico, levando o médium a dar passividade a uma de suas vidas passadas, ou seja, é uma recordação que ele tem, que está no inconsciente dele, e que isso vem à tona através do fenômeno anímico. E esse fenômeno não é mistificação. Então, antes da gente passar para o próximo parágrafo, vamos pensar no seguinte, existe o tratamento de regressões de vidas passadas. A comparação que eu vou fazer é para que a gente entenda como é que é acessada essa memória. No caso da regressão, você vai ter o auxílio, a instrução de um terapeuta te acompanhando. Então, você vai voltar através da regressão a um momento de uma encarnação sua, ou a um momento da sua infância, ou a um momento da sua vida intrauterina. Enfim, vai ser acessado isso através da instrução do terapeuta para que você possa manifestar essa recordação. Na manifestação mediúnica, pelo estado sonambúlico, o próprio médium acessa essa memória. Ele vai lá nessa caixinha e tira uma memória dali que tem uma importância para ele significativa. E nós vamos ver mais à frente um caso muito interessante da questão anímica, que pode realmente ter necessidade de um tratamento. Esse tratamento pode ser através da espiritualidade e se isso estiver trazendo algum conflito para a vida material dele nesse momento, ele pode também procurar um terapeuta para ajudá-lo. Na mistificação ou encenação, a coisa é um pouco diferente. Por quê? É quando um médium finge receber uma entidade, ou ele recebe uma comunicação com o objetivo de conseguir algum tipo de vantagem ou favor de alguém ou de algum grupo. A gente também, de vez em quando, recebe com surpresas algumas matérias na internet sobre isso, inclusive envolvendo nomes de pessoas que durante muito tempo estiveram ligadas a algum trabalho relacionado à espiritualidade. Não necessariamente a doutrina espírita, mas a questões de espiritualidade no geral. e isso ocorre de forma intencional. Por quê? Porque a pessoa, ela tem de fato um objetivo. Ela quer levar vantagem sobre alguém por alguma razão. No animismo, não é isso que acontece. O médium, ele entra em transe e acessa o seu inconsciente profundo, trazendo à tona uma lembrança sua sem ter consciência de que está fazendo isso. até que o dirigente da reunião de desenvolvimento mediúnico converse com ele e explique o que está acontecendo. E é lógico que para isso, esse dirigente ele tem que estar muito bem preparado. Então, voltando lá nas memórias do que estudamos a respeito da equipe mediúnica, é muito importante que essa equipe ela se mantenha estudando, que ela se mantenha homogênea, que esses partícipes dessa equipe realmente conversem muito entre si e tenham uma ligação muito forte para que, inclusive, eles possam perceber qualquer questões relacionadas a isso em relação ao colega de trabalho. Essa primeira parte da introdução nós trouxemos do site O Consolador. Então, as manifestações anímicas elas apresentam um padrão de repetição e têm uma semelhança com a personalidade do médium em questão. Ou seja, ele traz histórias que têm muito a ver com a personalidade dele. Já nas manifestações espirituais, o que é refletido são as diferentes situações em que os desencarnados estão vivendo e as suas tentativas de encontrar ajuda e esclarecimento. Em alguns casos, refletem com precisão a personalidade do espírito comunicante exigindo do médium a atitude de controle e de educação mediúnica. Nós vimos lá nas reuniões mediúnicas, quando estudamos sobre as reuniões mediúnicas, alguns exemplos em que os médiums precisavam exercer um controle efetivo sobre as comunicações para que os espíritos comunicantes não tomassem alguma atitude que podia causar embaraço na reunião e também trazer algum prejuízo para o próprio médium. Então, a diversidade de situações podem nos confundir e para conseguir uma orientação adequada, o dirigente mediúnico deve estudar. Então, nós trouxemos isso grifado porque é muito importante se manter estudando. assim como o médium também deve estudar e se conhecer melhor porque o médium ele tem percepção do que está acontecendo com ele. O médium é o primeiro a ter sensibilidade sobre a sua condição mediúnica, sobre a sua condição pessoal, sobre a sua condição emocional e até que ponto isso pode interferir no trabalho. Então, para que ele também perceba que a manifestação anímica vem do mundo íntimo dele, de dentro do ser dele e que não de uma intuição ou de uma influência externa forte de maneira a ter que exteriorizá-la. Ou seja, eu não estou dando passividade para que o espírito se comunique. Quem está se comunicando é uma mensagem, é uma memória minha do meu passado. e talvez eu precise de um tratamento para isso? Sim, talvez eu precise de um tratamento para isso. Dependendo da situação, eu precise ficar afastada dos trabalhos mediúnicos até que eu consiga de fato resolver essa questão com o tratamento espiritual. Dependendo da situação com a ajuda terapêutica, a gente tem que estudar. Então, pelo acesso ao conhecimento atual e as fontes de estudo que existem, nós já podemos ter parâmetros de avaliação e análise das obras, assim como de comunicações mediúnicas muito frequentes, não apenas no nosso país como no estrangeiro. Então, quando a gente tem uma grande quantidade de mensagens atribuídas a um determinado espírito que é muito conhecido e que vem através de médiuns que normalmente não são os médiuns que a gente já conhece que recebem mensagens desse espírito, desse personagem, a gente já precisa ficar mais atento. Será que, de fato, essa mensagem é desse espírito? E entenda que quando Kardec sugere que a gente analise bem as comunicações é também para que a gente não se deixe enganar por mensagens atribuídas a espíritos de escola e, na verdade, são de espíritos embusteiros, espíritos brincalhões que se aproveitam dos nomes de determinados espíritos conhecidos para que tragam algumas mensagens e que, se a gente não prestar muita atenção, a gente vai transformar em verdade algo que, na verdade, é inverídico, é fantasioso. Então, a nossa diretriz de estudo são as obras básicas, a codificação de Kardec e as obras secundárias. A partir daqui, nós começamos a estudar, efetivamente, o nosso capítulo desse mês. Então, Sueli começa assim, interessam-nos neste momento os dois livros de André Luiz que trazem capítulos referentes ao animismo. São eles Nos Domínios da Mediunidade e No Mundo Maior, ambos explanando a cerca de ocorrências no âmbito de reuniões mediúnicas. Então, vamos começar pelo No Mundo Maior, no capítulo 9, onde é narrada a atuação da médium Eulália, integrante de um grupo mediúno. André, em companhia do instrutor Caldeiraro, é apresentado logo na entrada a um colega médico que estava se preparando para transmitir uma mensagem através de Eulália, a médium mais experiente desse grupo. Segundo ele, já havia feito alguma tentativa anterior, mas sempre surgia a suspeita de animismo. É muito importante a gente prestar bastante atenção nessa história porque a gente vai voltar a conversar sobre algumas coisas que nós já vimos em capítulos anteriores com relação a essa questão entre o espírito comunicante e o médium. A atenção de André Luiz volta-se em seguida para a equipe encarnada, visto que as atividades teriam início. Caldeiraro comenta que das 11 pessoas presentes, só 8 estavam em condições favoráveis. Veja, você tem um grupo mediúnico de 11 pessoas, das quais 3 não têm condições de estar ali, não estavam em situação favorável. Ou seja, várias questões não foram observadas por esses 3 integrantes que faziam deles ali pessoas em condições desfavoráveis. então, dentre estas 8 pessoas estava Eulália, por apresentar um estado mais receptivo, o que facilitava um pouco mais a possibilidade da comunicação do médico que já se posicionara junto a ela. No entanto, este não encontrava na médium elementos a fins perfeitos, espirituais, porque a nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Ela não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências e nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Então, olha que interessante todas essas condições que foram colocadas aqui. A médium que estava em melhor condição de colaborar com esse espírito para receber a mensagem, ela não tinha uma condição excelente para dar a passividade para esse espírito, mas era que estava em melhor condição, era que se afinava melhor com ele para esse trabalho. Então, ele, como era um espírito mais elevado, ela não estava em condição de chegar ao nível que ele estava. Então, era necessário que ele diminuísse a sua vibração, a sua condição para que pudesse haver afinização no momento da comunicação. O que mais? Ela não tinha suficiente espaço interior para comungar nas ideias e conhecimentos, ou seja, o nível intelectual dela era muito diferente. Nós não temos como colocar aqui se ela tinha formação superior ou não e não é essa a discussão. A discussão é que ela não tinha, ela não tinha naquele momento é esse espaço de conhecimento para que pudesse favorecer esse espírito na comunicação que ele gostaria de passar. Ela não se interessava pela ciência de uma certa forma e também não traz esse interesse de outras existências, ou seja, não existe essa informação em nenhum local do seu perispírito, porque ela não desenvolveu essa aptidão em nenhuma das suas existências anteriores, quiçá na existência atual. Então, como não havia isso, o que ligava realmente essa médium a esse espírito era a boa vontade. Então, ela tinha muito boa vontade em servir. e isso foi o mais importante, foi o que mais favoreceu o contato desse espírito com essa médium. Este, porém, teria que desistir de adotar o jargão médico, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe era peculiar, identificando-se com a médium, usando também a própria boa vontade para a sintonia necessária. Ou seja, como ela não detinha um nível de conhecimento próximo do que ele detinha, para que a comunicação acontecesse, era necessário que ele chegasse ao nível que ela tinha entendimento, ao nível que ela conseguiria alcançar. Porque ela, embora ela tivesse, ela fosse dotada de uma mediunidade capaz de fazer com que ela recebesse uma psicografia, uma mediunidade ostensiva nesse sentido, ela não tinha ainda um pleno desenvolvimento para alcançar um espírito mais elevado do que ela. Então, Calderaro conclui dizendo que existem tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdades nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente com as pessoas. Vale a pena atentarmos para as reações dos oito participantes, que concentrados absorviam a emissão mental do comunicante, cada um dentro de suas possibilidades receptivas. Então, todo aquele grupo que estava apto a participar daquele trabalho, ou seja, que detinha as condições favoráveis, conforme Calderaro havia colocado, percebia dentro da sua condição a presença daquele espírito. mais à frente, a gente vai observar que, apesar disso, eles não conseguem de fato reconhecer que aquele espírito era o espírito que se dizia ter manifestado. Mas vamos aguardar um pouquinho mais. Então, o tema central da mensagem referia-se à proposta de assistência aos enfermos, o que levou cada integrante a interessantes e diversificadas as associações decorrentes dessa ideia. Este é um valioso subsídio para o estudo da mediunidade, pois é adequado também para a atividade dos médios videntes numa sessão mediúnica, porque cada um poderá ter percepções diferentes, conforme a faixa vibratória que tem a possibilidade de alcançar. Ou seja, da mesma forma que a mediunidade ostensiva de Eulália chegava a um certo nível, os demais que tinham a capacidade de ver que eram videntes, eles também enxergariam de acordo com os níveis que cada um tinha. Vamos lembrar um exemplo muito claro para a gente entender como isso funciona? No livro Nosso Lar, quando André Luiz vai encontrar com a mãe, a mãe vivia numa estância superior e André Luiz ainda estava lá no nosso lar. André Luiz não teria condição de visitar a mãe na estância superior onde a mãe estava, mas para que o encontro acontecesse, a mãe veio até ele. Então, eu sou mais evoluída, consigo entrar num ambiente menos evoluído. Aquele que é menos evoluído não vai conseguir alcançar um ambiente mais evoluído ou um espírito mais evoluído. nós vamos vibrar, nós vamos conseguir ver até onde a nossa vibração alcançar, até onde a nossa frequência permitir. Outro exemplo que a gente pode dar é o rádio, quando a gente tinha que ajustar direitinho a frequência para que a gente pudesse ouvir a rádio que a gente tivesse vontade. Se a gente colocasse num lugar diferente ou a gente estivesse indo para um lugar onde aquela frequência não era alcançada, a gente não conseguia mais ouvir aquela rádio, a gente não conseguia ter acesso àquela programação. Então, funciona da mesma forma. Então, quando o grupo é bastante homogêneo e afinizado, ocorrerá uma sintonia mais ampla e semelhante com vários médiums ao mesmo tempo, que podem captar os pensamentos de espíritos comunicantes antes que comecem a falar, ou outros que estejam presentes, mesmo que não se manifestem, havendo posterior confirmação ao final dos trabalhos de todas essas captações. Eulália, portanto, se dispôs a servir de intermediária da mensagem, o que foi efetuado pela psicografia. A mensagem, cujo teor era elevado, foi assinada pelo autor. Ao final, lida a página, o nome do médico, por ser muito conhecido, provocou um estudo e debate de seu conteúdo pelos participantes. Porque, embora reconhecendo ser este edificante na essência, faltavam-lhe a nomenclatura daquele profissional e demais características, surgindo, então, a ideia de animismo. Foram citados nomes famosos do passado que estudaram o assunto, o que levou o espírito comunicante a ficar desapontado, pois ele não desejava provocar tal polêmica e se incentivar o amor pelos enfermos. Ou seja, a dificuldade que havia de sintonia em termos de conhecimento, em termos de acesso à ciência que existia da parte de Eulália com relação a esse espírito comunicante, dificultou que ele usasse alguns termos, alguns jargões que se faria necessário para que não houvesse dúvida na sua comunicação. Pelo teor da mensagem? Também pelo teor da mensagem, mas, essencialmente, pelo conteúdo todo. Então, o grupo reconhece que a mensagem é, de fato, edificante, que o seu teor é realmente verdadeiro, mas como faltava alguns traços que ligassem aquela mensagem, aquele espírito comunicante, essa mensagem foi posta à dúvida. E isso acontece muito, muito e muito. Inclusive, nos exemplos que a gente não vai citar nomes diretos porque não seria ético nem adequado, mas em uns dos exemplos relativamente recentes com relação a isso, um familiar de um desses espíritos a que foi atribuída uma dessas comunicações, negou veementemente que aquela mensagem pudesse ter vindo desse espírito. O familiar achou, assim, impossível que fosse mensagem editada por aquele espírito. por quê? Porque não havia naquele conteúdo nada que realmente, assim, de uma certa forma, ligasse aquele espírito àquela mensagem. E se nós pegarmos aqui no livro dos médiuns, eu até peguei o livro dos médiuns aqui, não dá para ver direitinho porque a minha câmera não ajuda muito, né? Mas, para tratar dessa questão da identidade dos espíritos, nós temos aqui no capítulo 24 do livro dos médiuns, das questões 255 até 261, que traz tudo, assim, tudo o que Allan Kardec conseguiu reunir de características importantes a respeito da identidade dos espíritos em uma mensagem. mas, mesmo assim, a gente tem que atentar para toda a questão relacionada ao conteúdo, detalhes importantes de cada mensagem, para que a gente realmente tenha certeza. Neste caso, especificamente, nós sabemos que não foi animismo e muito menos misticismo, mas, como havia essa questão no momento em que essa mensagem foi estudada, o grupo todo considerou que era de conteúdo anime. Então, diante dessas conclusões dos companheiros pouco delicados e nada interessados nas reações que a médium poderia estar sentindo, esta foi invadida por intensa amargura, indo quase às lágrimas. Sentia-se sozinha entre os companheiros invigilantes. Preocupado, Calderar aproximou-se dela, envolvendo-a com bondade. Sua mão espalmada sobre a cabeça da médium expedia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax, renovando-lhe as disposições íntimas. A partir deste instante, ela desligou-se mentalmente dos comentários em torno e passou a registrar as palavras do benfeitor que a ela se dirigia com ternura paternal. Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam nem te ferem. Tão somente dormem na ilusão e sonham apartados da verdade. Esculpa-os pelas futilidades do momento. Mais tarde eles despertarão. Sigamos para a frente. Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre esquecendo o dia obscuro a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças o eterno pai te abençoará. Então como havia a presença de guias de mentores nessa reunião ela foi amparada pelos amigos espirituais que participavam ali. E um outro detalhe importante não eram somente invigilantes esses companheiros. Certamente eles estudavam pouco. O dirigente dessa reunião também precisava ter agido com mais empatia, com mais complacência para que não houvesse tido toda essa questão. Porque ainda que a mensagem fosse de teor anímico ela precisava de acolhimento e não de repreensão. Então os lobos frontais da médium tornaram-se luminosos e ela sentiu-se reconfortada. Embora não registrasse as palavras com precisão sentiu que energias novas a dominavam tornando-a predisposta a vencer todos os obstáculos. assim como quem em resposta disse a si mesma que trabalharia com perseverança compreendendo que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Seria fiel a Deus cumprindo-lhe a trabalhar amar e esperar. Quer dizer o médium sincero o médium honesto que está trabalhando ali que está se esforçando se dedicando ele realmente vai entregar o serviço da verdade a Deus ao Senhor e não há aquelas pessoas que estão participando ali que talvez não estejam tão empenhadas quanto ela em realizar um bom trabalho. Então este é um caso de comunicação mediúnica autêntica tida porém como animismo. O contrário acontece não raramente a comunicação é da própria alma do médium mas transmitida como se fosse realmente uma entidade se manifestar passando como se fosse uma comunicação mediúnica autêntica então é muito necessário que o dirigente da reunião mediúnica como já foi colocado que ele estude que os companheiros da equipe mediúnica estudem porque o próprio desenvolvimento da capacidade mediúnica desse dirigente vai sensibilizá-lo a perceber o que está acontecendo e vai tratar esse médium com toda a deferência e consideração que ele precisa ter esse médium será atendido não será repudiado porque se nós entre o grupo se nós não tivermos empatia e consideração uns pelos outros como a gente vai conseguir alcançar a homogeneidade que a gente pretende para esse grupo como a gente vai conseguir alcançar um trabalho mediúnico sério e eficiente atendendo aos objetivos da equipe espiritual nós não vamos conseguir então esses são detalhes muito importantes que assim embora não fosse o caso não foi animismo mas foi tratado como animismo por quê? porque não foi reconhecido na mensagem um teor que realmente cumprisse diante daqueles participantes as condições de veracidade em função do médium do desculpa do espírito que assinou a comunicação por isso também que a espiritualidade muitas vezes nos recomenda que não há necessidade da gente se prender na assinatura da comunicação para que a gente se atenha mais ao teor da comunicação do que da sua autoria agora vamos passar para os domínios da mediunidade no capítulo 22 nós vamos ter um autêntico animismo então vejamos o que André Luiz descreve ao participar pela segunda vez da reunião semanal dirigida por Raul Silva na noite em questão entre as três pessoas que estariam recebendo tratamento encontrava-se uma senhora enferma acompanhada do esposo que em meio aos trabalhos começa a chorar exclamando quem me socorre quem me socorre e prossegue covarde por que apunhalar assim uma indefesa mulher serei totalmente culpada meu sangue condenará seu nome infeliz Raul com a serenidade habitual aproxima-se dela proferindo palavras de consolo mencionando os benefícios do perdão e a necessidade de aguardar que a bondade divina surgisse em seu caminho ela porém prossegue queixando-se de um sofrimento do passado como se estivesse a exteriorizar o pensamento de um espírito comunicante André e Hilário notaram a presença a certa distância de um homem desencarnado que a observava desalentado ao mesmo tempo perceberam que a enferma não estava transmitindo como a princípio parecia as palavras de alguma entidade Aulus que permanecia junto dela ainda em lágrimas afagando-lhe a fronte e como que ao escutando os seus pensamentos explicou que a cena que assistiram era a exteriorização do seu passado provocado pela aproximação de um antigo desafeto que agora era seu perseguidor ela estava pois revivendo momentos dolorosos ocorridos em cidade do velho mundo no século passado que nesse caso especificamente aqui é no século 19 em sequência o instrutor acrescenta um dado muito interessante para a nossa compreensão do animismo ele fala que a senhora doente imobilizou o grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência que nos referimos a ponto de semelhante cristalização mental haver superado então o choque biológico do renascimento do corpo físico prosseguindo quase que intacta fixando-se nessa lembrança quando instada de mais perto pelo companheiro que lhe foi refletido ao gós passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado que teme ressuscitar é então que se dá a conhecer como personalidade diferente a referir-se à vida anterior para a psiquiatria seria um caso patológico entretanto sob a visão espiritual é uma pessoa portadora de conflitos do pretérito que ressumam do seu inconsciente produzindo uma manifestação anímica André Luiz conclui que ali estava ocorrendo um processo de autêntico animismo a nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza um mundo de si mesmo obsidiado ou auto obsidiado Ivone Pereira em seu excelente livro Recordações da Mediunidade no capítulo 10 o complexo obsessão registra o pensamento do doutor Bezerra de Menezes no tocante às situações como esta que acabamos de citar da senhora enferma Ele elucida que o remorso é um dos mais avassaladores sentimentos e o espírito que reencarna nesta condição carreará para o corpo físico todo esse desequilíbrio e acrescenta o seu aspecto será o de um obsidiado no entanto ele é obsidiado apenas por sua memória profunda que vinculou sua personalidade humana Se houve remorso houve crime delinquência e se houve crime a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará todo o ser de muitas formas A mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito que é dirigido por ela e este sobre o corpo carnal que é escravo de ambos através do sistema nervoso Podemos inferir que nestes casos há uma auto-obsessão e possível comunicação anímica quando em determinada circunstância conforme o exemplo da senhora enferma prosseguindo em suas elucidações doutor Bezerra afirma que se esse paciente for tratado com recursos espíritas e vindo a dar uma comunicação aparentemente como se fosse de um sofredor ou obsessor se o doutrinador perceber essa realidade e procurar atendê-lo doutrinando evangelizando e consolando isto muito beneficiará por isso também que é muito necessário que o doutrinador ele se dedique a estudar e que ele também tenha sensibilidade mediúnica para que ele possa perceber o que está acontecendo para que ele possa colaborar com aquele médium que está dando esse tipo de comunicação porque esse médium está dando uma passividade entre aspas a uma memória do seu inconsciente e isso está afetando a sua vida atual então o termo animismo foi adotado por Alexandre Aksakov em sua célebre obra animismo e espiritismo no prefácio vem escrito assim para maior brevidade propõe designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extra-corpórea ou à distância do organismo humano e mais especialmente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo então as conclusões de Aksakov no livro citado hoje um clássico da doutrina espírita são realmente notáveis o que evidencia sua condição de integrante da falange do espírito de verdade no prefácio datado de 1890 o autor explica que a palavra alma ou anima com o sentido que tem geralmente no espiritismo ou espiritualismo justifica plenamente o emprego da palavra animismo ele classifica os fenômenos em três grandes categorias utilizaremos aqui a síntese apresentada por Jane Servino no livro Além do Inconsciente o personismo que são fenômenos explicáveis unicamente pelas funções clássicas da subconsciência que portanto se situam nos domínios da psicologia o animismo que são os fenômenos que indicam que existe no homem um sistema não físico uma alma e esses fenômenos são hoje denominados de funções pisci e o espiritismo fenômenos de personismo e de animismo na aparência porém que reconhecem uma causa extra-mediúnica supraterrestre isto é fora da esfera da nossa existência Aksakov esclarece que no personismo temos a primeira a mais simples manifestação do desdobramento da consciência no animismo temos a manifestação culminante do desdobramento desculpa desdobramento psique no espiritismo quanto ao modo de manifestação ser semelhante aos outros dois se distingue deles pela presença de uma personalidade independente que é um espírito comunicante é oportuno mencionar que Allan Kardec trata do assunto em O Livro dos Médiuns a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro se goza de certo grau de liberdade e recobra sua qualidade de espírito isso está no capítulo 19 no item 223 e no que concerne as reuniões mediúnicas o animismo é uma preocupação para muitos dirigentes e trabalhadores da área da mediunidade a ponto de rejeitarem a maior parte das comunicações vindo a inibir médios que poderiam progredir no decurso da própria prática isso também se dá pela dificuldade que existe em se reconhecer de fato o que é animismo e o que é uma comunicação mediúnica e mecanismos da mediunidade André Luiz define animismo é o conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médios em ação temos portanto duas realidades o fenômeno anímico quando ocorrem manifestações de animismo puro neste é um componente anímico apenas ou seja do encarnado que é o caso narrado nos domínios da mediunidade e o fenômeno mediúnico quando há um componente espiritual do desencarnado e um componente anímico do encarnado não há fenômeno mediúnico sem participação anímica no caso da médium Eulália Kardec elucida quanto ao fenômeno mediúnico e o componente anímico de um modo muito claro com um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito por uma faculdade peculiar a essência mesma do espírito no cérebro do médium encontramos elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda essa razão porque seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium os ditados que este obtém embora procedendo de espíritos diferentes trazem quanto à forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal é o que explica com muita propriedade o doutor Jorge André querido escritor espírita expositor de notáveis méritos em seu livro Enfoques Científicos na Doutrina Espírita ele diz é preciso registrar que as comunicações mediúnicas de toda natureza inclusive as realizadas com médiums exercitados bem traduzem o conteúdo das mensagens porém sempre carregando as tinturas do médium ou aparelho receptor ou seja sempre trazendo alguma característica do médium isto quer dizer que o espírito comunicante ao refletir-se no médium utiliza o que o mesmo possui se é um médium de arcabouço psicológico evoluído encontrará boas condições para exteriorizar o seu pensamento se o médium apresenta pelo seu dia a dia pouca evolução traduzida em reduzidas condições psicológicas é claro que o comunicante não encontrará elementos específicos a fim de expressar a desejada mensagem o estilo o estilo de Chico Xavier temos um excelente exemplo disto ou seja das tinturas do médium nas cartas psicografadas por Chico Xavier endereçadas aos familiares embora a imensa diversidade dos espíritos comunicantes de suas personalidades e dos dramáticos momentos finais no corpo físico por muitos deles experienciados o colorido da personalidade do Chico é bem nítido seja no vocabulário seja no tom sempre amoroso e carinhoso mesmo quando da comunicação de jovens expressando nas gírias que lhes eram peculiares é possível observar o jeito de ser do nosso querido Chico animismo absolutamente todas as mensagens autênticas trazendo inclusive datas nomes de pessoas ligadas à família de amigos dados pessoais que só os familiares poderiam saber e compreender então neste caso especificamente relacionado às psicografias que o Chico recebia haviam conteúdos que os familiares identificavam como sendo de fato uma mensagem daquele espírito comunicante que é uma coisa que não acontece com esse exemplo que eu citei que uma pessoa da família se recusa a acreditar que aquela mensagem pertence àquele parente são pessoas ligadas à mídia então isso veio à tona e durante muito tempo isso ficou vinculando de qualquer maneira no caso específico nós temos as mães do Chico não viram esse filme por favor procurem o filme é lindíssimo que traz toda essa essa história de algumas mães que conseguiram receber mensagens dos seus filhos nós temos o livro se não me engano Jovens no Além também foi psicografado pelo Chico esse livro inclusive foi o meu primeiro livro espírita então é um livro com o qual eu tenho muito carinho eu tenho uma história com ele muito bonita e também traz muita coisa assim em relação as psicografias daqueles jovens para as suas famílias então tem todo um contexto que realmente as famílias concordam que sim de fato aquelas mensagens foram editadas por aqueles rapazes que haviam desencarnado em tempo relativamente curto e eles conseguiram dar aquela comunicação então havia sim uma forma de se comprovar a autenticidade daquelas comunicações quando você não consegue nada que possa realmente ligar aquela comunicação aquele espírito que assina aquele texto fica realmente difícil então dessa forma muitas mensagens acabam entrando dentro do crivo do animismo por conta disso que sejam bem entendidas as considerações da autora pois ela refere-se ao cunho pessoal do médium mineiro tal como elucido codificador interessante porém registrar que nas milhares de páginas por ele psicografadas algumas talvez ainda esparsas ou constantes dos seus mais de 400 livros é perfeitamente identificável o estilo de cada autor podemos citar outros exemplos como o jeito de ser o estilo pessoal de Ivone do Amaral Pereira de Divaldo Franco de Raul Teixeira que ressumam de suas produções mediúnicas e a multiplicidade dos estilos dos espíritos comunicantes comprovando a autenticidade das mensagens então agora voltando aos domínios da mediunidade para que a gente possa concluir esse assunto então voltando ao caso dessa enferma relatada por André Luiz nós destacamos mais dois aspectos interessantes para a nossa conclusão o primeiro é quando Aulus afirma estar ela quase na posição de sonâmbula perfeita ou seja é uma emancipação do espírito dela é o espírito dela que acessa é a alma dela que acessa aquela memória e o outro ponto que merece ser citado é a ponderação do instrutor quanto a necessidade de se atender a senhora com a mesma atenção que dedicamos aos espíritos sofredores porque ela está em sofrimento com aquela memória é doloroso para ela não é uma memória feliz então ela precisa ser atendida assim ela precisa do conforto que esse tipo de tratamento pretende trazer para o assistido e acrescenta um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema porque a pretexto de servir a verdade talvez lhe impusesse corretivo inoportuno ao invés de socorro providencial haja visto o que aconteceu com a Eulale em relação ao seu grupo os participantes do grupo foram céticos em relação a ela e já condenaram a mensagem que ela recebeu como uma mensagem anímica ninguém sabe ninguém abraçou a Eulália naquele momento ela foi realmente amparada pelos benfeitores espirituais então primeiro é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa e assim chegamos ao final de mais um estudo né eu vou só fazer um negocinho aqui para que eu consiga ler a mensagem vou botar aqui desse lado tá difícil aqui não tô conseguindo eu não tô conseguindo tirar até a linha daqui assim como o infinito é uma lei para os estados das consciências temos temos o infinito de planos do universo e todos os planos se interpenetram dentro da maravilhosa lei de solidariedade cada plano recebe daquele que lhe é superior apenas o bastante ao seu estado evolutivo sendo de efeito contraproducente ministrar-lhe conhecimentos de que não poderia suportar a evolução sobre todos os aspectos deve ser procurada com afinco pois é dentro dessa aspiração que vemos a verdade da afirmação evangélica a quem mais tiver mais será dado à medida que o homem progride moralmente mais se aperfeiçoará o processo de sua comunhão com os planos invisíveis que lhe são superiores né esse texto é parte né de um texto grande do Emmanuel na comunicações espíritas que eu retirei do site a bíblia do caminho e no próximo mês eu convido a todos estudarem conosco o capítulo sobre o mandato mediúnico interromper aqui o compartilhamento para que a gente possa se despedir mais uma vez agradecendo a participação de todos caso tenham alguma pergunta ou alguma colocação a fazer procure os nossos canais no GRESG nós teremos um imenso prazer em atendê-los tá bom até o mês que vem e que Deus nos abençoe nesse mês obrigado obrigado e aí o que é isso?